Às vezes na prática é um pouco complicado de decidir se a gente vai manter aquele caso na via administrativa ou se leva logo para o judiciário. Não tenho como dizer o que você deve fazer nesse caso específico, porque claro, eu não vi a documentação, mas assim, dicas genéricas. Eu percebo que quando tem muito indiferimento administrativo, tipo 4 ou 5, a chance de você mudar isso no próprio INSS é muito baixa. Porque o servidor pensa, nossa, meus colegas já negaram esse requerimento 5 vezes, porque aqui eu vou fazer diferente. Isso passa na cabeça do servidor. Então, eu acho que até uma terceira vez é interessante você tentar uma nova DER. Depois disso, uma quarta talvez, uma delas é recorrer administrativamente e entrar com uma nova DER para ficar recurso e novo pedido com comitantes. Outra dessas é revisão de indiferimento acumulado com a nova DER, também é uma alternativa. E pode ser a nova DER sozinha também. E agora, se você já conhece o entendimento do juiz, já sabe como é que ele pensa, você já conhece a forma como ele julga, Então, vale a pena ir logo para o judiciário. Mas se você está com medo, porque tudo é muito novo e você não conhece os entendimentos do magistrado, Talvez seja melhor.